Você sabia que a absorção da vitamina B12 pode variar com a sua idade, dependendo da sua comorbidade e a dosagem que você está fazendo essa reposição? Por isso, a reposição da vitamina B12 nunca deve ser feita de forma abrupta e isolada. Sempre tem que ser levado em consideração também a dosagem de ferro e ácido fólico desse paciente e, lógico, sempre manter um acompanhamento e um seguimento desse paciente.